E aí lá Manel, bora Manel, pra correr Manel Ora, a última vez é essa, ele pode usar alguma, pode tirar voa, para vencer Vai no comando Manel, já passa, vem com Fernando, vai derrubando a dupla, tenta dar um prime Tem jogo, Rodrigo Fanto, tem jogo, Maria, vai matar, que é a dupla Vai, Igor, Fernando e para a faca, chama na direita Vem na preta, Neto, por isso Vem Neto, por isso, aí vem Diego, vai, volta na dupla Vai, Igor, Fernando, derrubando a dupla, chama na direita, segura a lança da carga Vai lá Manel, já virou a via, bota pra lá, bota pra lá Agora pode ficar na galo, todo, bota a mãozinha pra cima, vai O Brancão, o Brasília vai dançando, Manel, já passa, vai para a faca, vai Igor, Fernando, já a dupla, pé, coquenta, vem na pete, deada, chegando, vem na derrubando Aí Igor, Fernando, do comando, o trabalho é perfeito, lá rena, zela, chama na mão, direito Vem na mão, pra cá, pra cá Vem na mão, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Música E o segundo vai vai votar pra Uri, reposição Vem na frente, Alec Rui, vota Lanzinho Vota a inscrição, 811 Vem a Lanzinho, vem a Lanzinho Vem a Lanzinho Que acelou o Patrick, que é preparo assim Vamos aqui A 73, 75, o Felipe já sobe a Lourinho A Igor Fernandes, vai no protô, o Igor Fez a volta, vai no comando, o Igor É, siga o Fernando, defesa a volta Desce pra faca, o trabalho é perfeito O Igor Fernandes, vai Manoel Alves, segura o Igor Vamos lá, boy